O UOL fez uma reportagem muito boa. Eu quero dar parabéns, aliás, para o jornalista sobre o drible no STF que deu 264 milhões de reais para o ex-presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, distribuir. É uma reportagem do Eduardo Militão, do Igor Melo e do Rubem Berta. É um repórter lá do Rio de Janeiro muito competente que trabalhou no Globo e no Intercept. Mas vamos acompanhar aqui para todo mundo ficar muito bem informado. Vamos lá. Davi Alcolumbre do União Brasil foi o maior beneficiado de uma manobra que distribuiu um bilhão de reais do caixa do governo Bolsonaro para redutos eleitorais do Centrão. O senador é o parlamentar que mais indicou verbas para obras de infraestrutura bancadas pelo Ministério da Defesa, segundo o levantamento com base em uma tabela da pasta ao qual o UOL teve acesso via Lei de Acesso à Informação. Foram 264 milhões de reais em seu nome, que é 26% do total. A lista inclui outros 23 senadores e deputados do Centrão, totalizando 1,031 bilhão de reais. A manobra foi registrada do núcleo duro do governo em 2021 e driblou uma decisão do STF, que barrou o orçamento secreto, do qual Alcolumbre era um dos seus principais articuladores. Para não interromper o fluxo de verbas a aliados, o governo usou recursos do caixa do Ministério da Defesa. De lá, o dinheiro foi direcionado a municípios por meio de indicações de deputados e senadores do Centrão. A negociação relativa a essas indicações se deu sem transparência. Alcolumbre afirmou ao UOL em nota que desconhece qualquer sistema paralelo de distribuição de recursos no âmbito do Ministério da Defesa e que apoia os investimentos da pasta, seguindo os critérios legais e transparentes. A maioria dos parlamentares admitiu a indicação de verbas para obras em seus redutos, sem detalhar como isso se deu. Os nomes deles e os valores dos respectivos repasses também constam na tabela que o UOL obteve. Catapultado da condição de parlamentar quase anônimo para a presidência do Senado em 2019, ele derrotou o Renan Calheiros. Alcolumbre foi reeleito em 2022 com apoio de 14 dos 16 prefeitos de Amapá. Quase todos receberam recursos da Defesa, do Ministério da Defesa, para obras em suas cidades. Vocês lembram daquele Marcos Duval? O Marcos Duval confessou que ele ganhou dinheiro do Orçamento Secreto para apoiar o Davi Alcolumbre. É uma manchete do Estadão. É esse cara que impulsionou também. Se o Lira é o pai do Orçamento Secreto, o Alcolumbre é uma mãe ou outro pai. Em 16 de dezembro, a Prefeitura de Santana, no Amapá, pediu à pasta 20 milhões de reais para a construção de uma passarela de concreto. Portaria do Ministério da Defesa de 2019 estabelece o teto de 7,5 milhões por obra, o que passasse disso teria que ser avaliado pela pasta. Bastaram o orçamento de uma página e um relatório com meia dúzia de fotos assinadas por uma arquiteta com menos de um ano de profissão para que o dinheiro fosse reservado em apenas duas semanas depois, em 31 de dezembro. O segredo para obter essa análise a jato, o padrinho da obra, foi Davi Alcolumbre. Em Nota Uol, o senador nega que tenha direcionado recursos às obras dos seus edutos eleitorais, mas em visita aos locais e nas redes sociais ele fez questão de deixar claro quem foi que apadrinhou. Um exemplo é a construção de passarelas no distrito de Bailique, em Macapá, que recebeu 3 milhões via defesa. O nome senador Davi aparece na descrição secundária do convênio no site do governo federal, onde consta a obra. Assim que o Ministério liberou a primeira parcela da verba destinada à obra de 600 mil reais em julho, Alcolumbre anunciou isso nas suas redes sociais. Olha lá. Prefeitura de Macapá. O senador também propagandeou nas redes pagamentos de parcelas das obras de uma praça e de um complexo esportivo na capital do Amapá e mandou um representante de seu partido, União Brasil, para a cerimônia de assinatura do início das obras. A estratégia era marcar terreno, mostrando ser o responsável pelo envio dos recursos à cidade, mesmo em território da oposição. Das dez prefeituras que mais receberam verbas para as obras de defesa, cinco delas estão no Amapá. Uma delas é Pedra Branca, no Amapari, que ficou com 31,5 milhões de reais. Na campanha do ano passado, a prefeita Bete Pilaes, do União Brasil, gravou um vídeo em apoio do senador Eu vi, eu vivi, eu sou Davi, disse ela na ocasião. Obras de pavimentação de uma mesma estrada em Taubau, cidade com pouco mais de 5 mil habitantes a 100 quilômetros de Macapá, foram contempladas com três convênios apadrinhados por Alcolumbre. Conhecida como Ramal do Hilário, a estrada tem cerca de 20 quilômetros de extensão. O UOL visitou o lugar no mês passado e encontrou máquinas paradas por falta de combustível. Com recursos repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a obra de 9,7 milhões de reais deveria ter ficado pronta em fevereiro. Esmeraldo Caires, engenheiro da empresa Bara Construções, confirmou o problema de fornecimento nas últimas semanas na região e disse que parte da pavimentação será concluída em outubro. Pautará a conclusão das obras dos outros dois convênios ainda não licitados, um deles do Ministério da Defesa, com recursos indicados por Alcolumbre. No ano passado, o senador Davi esteve aqui anunciando a obra e pedindo votos, mas depois da campanha todos somem. Ninguém fiscaliza e a gente nem sabe para onde vai todo esse dinheiro. Judite Tavares, de 63 anos, agricultora, moradora de Itaubau. 175 cidades são beneficiadas por repasses da defesa indicados por políticos. O envio de verbas do Caixa do Ministério da Defesa foi essencial para Alcolumbre consolidar o seu domínio na política do Amapá. O poder de Alcolumbre sobre esses recursos está ligado ao fato dele ter sido articulador do orçamento secreto no Senado e um dos principais interlocutores no Congresso durante a gestão Bolsonaro, garantindo apoio político ao governo. O senador articulou a eleição de Rodrigo Pacheco... Aliás, desculpa, correção aqui só ao que eu falei agora há pouco. O Marcos Duval disse que recebeu o orçamento secreto para apoiar o Pacheco na presidência do Senado. Feita essa correção só, ele não era o cara do Alcolumbre. O senador articulou a eleição de Rodrigo Pacheco do PSD como seu sucessor na presidência do Senado, mas continuou como operador do orçamento secreto. Hoje ele acumula o comando da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da casa, por dois mandatos consecutivos. E já se encontra em campanha pela presidência do Senado em 2025. Alcolumbre manteve influência, mesmo no governo Lula, com a indicação de dois ministros. O projeto Calha Norte e a criação de emendas fantasmas. Meus queridos e minhas queridas. Ping em superchat, gente, mais de 300 pessoas nos assistindo. Muito boa audiência, gente. Que bacana que vocês estão prestigiando o meu trabalho em plena segunda de manhã. Agradecer muito a ajuda de vocês. E ainda precisamos de 31 pilas. Quem puder nos ajudar, eu agradeço muitíssimo, gente. Muito legal vocês estarem acompanhando aqui o nosso trabalho, que é muito necessário. O envio de recursos da Caixa da Defesa para realização de obras que interessam ao Centrão se deu por meio da Calha Norte, programa do ministério que foi amplamente usado pelo governo Bolsonaro para a compra de apoio político no Congresso. Criado em 1985 para repassar dinheiro dos governos estaduais às prefeituras da Amazônia Legal, o programa foi ampliado sob Bolsonaro e hoje atende os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A manobra ajudou a pavimentar a influência de Alcolumbre e começou a ganhar forma no dia 3 de dezembro de 2021, quase um mês após a ministra Rosa Weber do Supremo suspender o orçamento secreto em decisão liminar. Naquele dia, o Ministério da Defesa pediu 350 milhões de reais em recursos extras para o Calha Norte. Paulo Guedes, então ministro da Economia, concedeu 328 milhões. Em 2022, o mecanismo se repetiu. Em 29 de dezembro, o Ministério da Economia injetou outros 703 milhões nos cofres da Calha Norte, 446 milhões foram remanejados em outras áreas e 257 milhões convertidos do orçamento secreto para a Caixa da Defesa após o Supremo barrá-lo definitivamente no dia 19 daquele mês. São esses recursos que totalizaram um bilhão e refinanciaram as obras nos redutos eleitorais de políticos do Centrão. Olha lá o Omar Aziz também. O Omar Aziz, eu tive um problema com ele, mas vamos lá. Assim como já acontecia no orçamento secreto, a população não tem como saber quem são os políticos responsáveis pela indicação dos recursos e é ainda um agravante. Não se sabe quanto o governo distribuiu para os parlamentares. Diante do bloqueio do orçamento secreto para bancar emendas parlamentares, criou-se uma espécie de emenda fantasma para bancar emendas parlamentares, fantasma porque essa nova manobra sequer existe na criação das emendas, apenas a indicação direta do destino da verba por alguns senadores e deputados que tiveram acesso ao caixa vitaminado da defesa. O general de divisão Ubiratã Pote, que comanda a Alcalha Norte desde o início do governo Bolsonaro, admitiu o caráter político da distribuição de verbas. Isso, os recursos com carimbo de políticos foi definido através de documentos específicos lá do congresso, disse Ubiratã. O Ministério da Defesa confirmou a reportagem que os nomes dos padrinhos políticos não são divulgados, segundo a pasta não há obrigação legal. Pote disse que é do momento político a forma como as verbas são distribuídas, já que, segundo ele, o Ministério não controla o destino dos recursos. O programa Calha Norte não forma políticas públicas, ele executa políticas públicas. Aí tem a nota aqui do Davi Alcolumbre. Senador Davi Alcolumbre esclarece que desconhece qualquer sistema paralelo de distribuição de recursos no âmbito do Ministério da Defesa, ressalta ainda que os recursos investidos pelo Ministério em obras e projetos desenvolvidos tanto nos municípios quanto no governo do estado do Amapá sempre contaram com legítimo apoio na qualidade de senador, seguindo critérios legais e transparentes estabelecidos pelas normas que tratam dessa matéria, com execução disponibilizada no portal TransfereGov, ferramenta integrada e centralizada com dados abertos destinada à informatização e operacionalização das transferências de recursos oriundos do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União. Mais uma vez, o senador reafirma que seguirá trabalhando incansavelmente a fim de garantir o máximo de investimentos possíveis ao Amapá. Com a reportagem do Paulo Ronaldo Almeida, colaboração do UOL, direto de Itaubal, no Amapá. O cara lá do Amapá fez a reportagem junto com esse time aqui de craques lá no UOL, meus queridos e minhas queridas.